Boa noite caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Grande Entrevista. Hoje num cenário diferente e com uma abordagem também diferente da habitual. Hoje vamos falar de desporto, vamos falar de automobilismo e por isso temos como convidado o piloto angolano Rui Andrade, campeão europeu de Endurance Le Mans 2021 na categoria de LMP2 Pro AM. Rui, boa noite, bem-vindo à Grande Entrevista da Televisão Publicada Angola. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Pois Rui, já quase toda a gente sabe que o Rui é piloto, primeiro angolano a conquistar o título de campeão europeu Le Mans 2021 na categoria de LMP2 Pro AM. Mas fora das pistas, quem é o Rui afinal de contas? Bem, fora das pistas é complicado que eu passo muito tempo, se não todo a viajar, a preparar corridas e a treinar. Mas acho que é difícil responder essa pergunta porque eu estou sempre concentrado na carreira. Aliás, a carreira de piloto é muito exigente. Mesmo quando estamos em casa, temos que passar a maioria do tempo no simulador, treinar, treino físico. Mas vamos às suas origens, Rui. Onde é que o Rui nasceu? Como é que surge esta paixão pelo automobilismo? Bem, eu nasci em Luanda e cresci, fiquei em Luanda até os 8 anos de idade. E depois, devido ao trabalho da minha mãe, passei 6 anos nos Estados Unidos a viver. Quando voltei, o meu pai estava a trabalhar no Namib e por causa disso eu passei muito tempo no Namib com o meu pai. E foi aí que, devido à paixão do Namib pelo desporto motorizado, não sei se você sabe, tem o Festival Todos os Anos de Mar e Março, em que aproveita essa altura para ter cuidado de karting, cuidado de automobilismo, motas. E o povo do Namib era muito aficionado pelo desporto motorizado. Então, devido a isso, eu também fiquei com aquela curiosidade e decidi experimentar um kart pela primeira vez. E a primeira vez que andei num kart, aliás, foi no pavilhão multi-esportivo do Namib. E logo depois da primeira vez apaixonei-me por aquilo. E decidi como o sonho, a partir daí, seria ser um piloto. E comecei a treinar, participei durante algum tempo no Campeonato Nacional de Karting em Angola. Em 2017 venci o Campeonato Nacional de Angola e o Provincial de Benguela. E depois, em 2018, após isso, decidi que era a altura de tomar outro passo da minha carreira. E fui para a Europa e comecei a competir na Fórmula 4. Exato. Então, a paixão pelo automobilismo começa no karting na província do Namib. Exato, exato. Como eu tinha já dito, quando o meu país trabalhava no Namib, havia muito esta cultura do desporto motorizado no Namib. As pessoas adoram. Aliás, quando havia as provas de karting na Namib, as ruas enchiam por completo. É algo que só se podia ver no Namib. E só podia acreditar quando estivesse lá as pessoas. E essa cultura do desporto motorizado começou a crescer em mim. E por causa disso, sei que eu comecei a ficar cada vez mais interessado e decidi experimentar o karting. Exato. E em Portugal, depois, quais passos é que deu para poder tornar-se profissional? Bem, eu, como eu tinha dito, em 2018, mudei-me para Portugal para poder começar a competir na Europa. E o primeiro ano que fui para a Europa, competi na Fórmula 4 espanhola, que é o nível, digamos assim, de entrada para o automobilismo profissional. Fiz um ano de Fórmula 4 espanhola e também fiz um ano de Fórmula 4 no Dubai, em que consegui seis pódios e tive algum sucesso. Depois disso, fiz dois anos de Fórmula 3 europeia, um ano que aqui para Drivex eu toquei um motoparque, em que aprendi muito e ganhei uma experiência, porque o nível da Fórmula 3 europeia já é muito alto e tem pilotos de grande nível. E este ano foi a primeira vez que eu comecei a competir em Endurance. Fiz no início do ano a Asian Le Mans Series, em que consegui três pódios em quatro corridas e ficamos em terceiro na geral do campeonato. E depois, logo a seguir, fomos diretamente para a Europa e fizemos o campeonato europeu da European Le Mans Series. E em seis provas conseguimos duas vitórias, seis pódios e fomos campeões. De facto, então, foi um crescimento gradual do Rui, enquanto piloto, passando por estas etapas todas, até chegar ao Endurance. É, sim. Estas provas em que competiu, deram-lhe o necessário suporte técnico para poder tornar-se o piloto que é, nesta altura, ao serviço da G-Driving. Sim, sem dúvida. Como nós sabemos, em Angola, infelizmente, nós não conseguimos ter as mesmas condições que, digamos, um piloto europeu pode ter em termos de infraestrutura. Não temos um cartódromo full-time, assim, com as condições para um piloto poder gastar o que for preciso em pneus e, para poder testar, se eu preciso, um dia inteiro. Não temos um autódromo. Temos o autódromo de Luanda, que é o único. Mas, como sabemos, as condições do autódromo de Luanda, neste momento, são muito baixas. Então, houve um período de adaptação na Europa que, digamos assim, foi um banho de água fria. Eu tive que perceber, realmente, qual era o nível dos pilotos na Europa, que é altíssimo. Então, foram dois ou três anos de muita dedicação. Não era fácil. Obviamente, tive que treinar muito e dar tudo de mim para poder chegar a um nível alto o suficiente para poder competir. E, este ano, a LMP2, isto foi uma junção disso tudo. Foi o trabalho. E, finalmente, este ano, conseguimos mostrar os resultados que este trabalho levou. Que tipo de preparação é que se exige, do ponto de vista pessoal, para que, de facto, consiga, mesmo a começar pela Fórmula 4 em Espanha? Que tipo de preparação, que tipo de contatos é que o Rui teve que estabelecer para poder começar pela Fórmula 4 em Espanha? Bem, nós recebemos um patrocínio nesta altura e entramos em contato com alguém que, nesta altura, conhecia várias equipas da Fórmula 4 espanhola e entrou em contato com várias equipas. e entrou em contato com a equipa que eu tinha dito, que era a Drivex, que tinha um lugar disponível para a época. E, então, começou assim a minha parceria, digamos, com a Drivex, neste ano. E, após alguma negociação, entramos à conclusão que eu poderia fazer o resto do campeonato e entrei para a Fórmula 4. Mas que referências é que já levava para poder entrar para a Drivex? Portanto, é óbvio que foram mantidos contactos, mas até chegar à Drivex, Fórmula 4, em Espanha, o Rui só tinha o histórico de corridas de karting. Será que este histórico foi determinante? Foi suficiente para poder chegar até à Drivex, na Fórmula 4? Bem, mais ou menos, porque, como eu tinha dito, a Fórmula 4 é uma categoria de, digamos assim, de entrada para o mundo do automobilismo profissional. Então, eles sabem que os pilotos que entram para a Fórmula 4 só têm pouca ou nenhuma experiência. Normalmente, os pilotos que vão para a Fórmula 4 só têm, até esse momento da sua carreira, normalmente só fazem karting. Então, a equipa da Fórmula 4, nesse caso, sabem o que está à espera e sabem as experiências que os pilotos têm e, por isso, trabalham muito na Fórmula 4 no sentido de evoluir os pilotos. Que diferenças há entre uma corrida de karting e uma corrida na Fórmula 4? Bem, uma corrida de karting, primeiramente, porque as karting são mais curtas. As pistas são mais pequenas também, obviamente, porque os carros são mais pequenos. Uma corrida de karting, normalmente, digamos, na Europa, tem muitos mais pilotos em pista. Por exemplo, numa prova de karting, na Europa, a corrida pode ter até 40 pilotos em pista ao mesmo tempo, enquanto uma corrida de Fórmula 4, no campeonato mais competitivo, tem 30 carros. Em Espanha, no ano que eu fiz, tinha 20 carros no campeonato. Então, há algumas diferenças, mas, tal como eu disse, não é outro mundo, porque a Fórmula 4 é o passe direto depois do karting, e então eles tentam fazer tudo para tornar as coisas mais simples para a transição possível. Em relação aos motores, quais são as diferenças, por exemplo, entre um motor que utiliza na Fórmula 4 e que utiliza no karting? Do ponto de vista da potência? Bem, um motor de karting, o que eu utilizei quando fui campeão nacional, é o motor DD2, que é 125 centímetros cúbicos, e tem, acho que, não me lembro agora da cavalagem, mas acho que é entre 30 e 40 cavalos, e um motor de Fórmula 4 é um motor abaixo, de seis mudanças, enquanto o motor de karting, que eu fui campeão nacional, só tinha duas, o motor de Fórmula 4 tem seis mudanças, e tem por volta dos 200 cavalos. A adaptação? Como é que foi a adaptação? Houve alguma dificuldade, ou nem por isso, durante este período de adaptação, para correr ao serviço da Drive-X Fórmula 4 em Espanha? Não, sim, houve as primeiras... A adaptação de motores, não é? Exato. A primeira corrida, especialmente, foi a mais difícil, porque eu não conhecia o carro, então, obviamente, nunca tinha conduzido um Fórmula também, então foi uma experiência completamente diferente. Um Fórmula é muito mais pesado, o estilo de condução é diferente de um karting, então teve que haver esta adaptação inicialmente, mas depois se habituar é como andar de bicicleta, depois fazer a primeira vez, aquilo torna-se instinto, então, não é assim tão difícil. Foram dois anos a correr pela Drive-X em Espanha, depois seguiu-se a experiência no Dubai. Exato. Não, eu fiz um ano em Espanha, e depois, logo a seguir, fiz o campeonato de Dubai. Exato. Como é que foi esta adaptação no Dubai? Bem, quando fui para o Dubai, eu já conhecia o carro da Fórmula 4, depois da minha época em Espanha, então já sabia o que esperar, já conhecia melhor o carro, já conhecia melhor os pneus, já tinha conseguido adaptar melhor a minha condução ao estilo do Fórmula 4, e por isso que tive o resultado estivo quando esqueceu o Dubai. Digamos assim que Espanha foi a experiência inicial de adaptação, e o Dubai já conseguiu adufruir de tudo o que eu fiz em Espanha e conseguiu o resultado estivo no Dubai. Foi mais fácil do que previa inicialmente? Não, nenhuma corrida é fácil. Nós sabemos que a este nível todos os pilotos estão ali, estão ali para ganhar, então todo mundo dá o seu melhor, todo mundo trabalha muito. Nunca é fácil, então temos tempo de cuidar tudo de nós, mas eu sabia que se conseguisse juntar tudo e fazer o meu melhor, eu conseguia ter bons resultados e foi isso que aconteceu. Depois então do Dubai, segue-se a experiência, a entrada para a G-Drive Racing, que é uma equipa russa, que representou, equipa russa com a qual conquistou o título em 2021, a categoria LMP2. Mas como é que se sucedeu a entrada nesta equipa russa? Bem, o meu agente, que é o Jamie Kemperwalter, da Bully Motorsport Management, já foi campeão do mundo, aliás, de GTs, e quando foi campeão do mundo de GTs, o mecânico dele, que era o Stuart Cox, é o atual dono da G-Drive, ou nesse caso da G-Drive Pro Racing, que corre pelo título de G-Drive no europeu. Então o Jamie, que é o meu agente, já tinha alguns contatos com o Stuart, e depois de terminar a última época de Fórmula 3, eles entraram em contacto e o Stuart disse que estava interessado em termos dos testes, e eu fui ao teste da G-Drive, e gostei muito do carro, gostei muito do ambiente da equipa, dei muito bem com o Stuart, que é o dono da equipa, e devido a isso tudo, chegamos ao acordo que íamos criar uma parceria para a época de 2021. Foi, e depois foi este campeonato de 2021 que culminou com o título de campeão, ou seja, na primeira experiência ao serviço da G-Drive Racing, o Rio conquistou este título de campeão europeu. Exato. Qual foi o segredo deste ano de estreia ao serviço desta equipa russa? Bem, eu acho que não houve segredo nenhum, nós começamos a época com muitos dias de testes, sabíamos que a época ia ser muito difícil, seria a minha primeira vez a fazer endurance, então houve um inverno muito difícil, com muitos dias de testes, muita preparação física e em termos de condução, porque seria outro nível de competição, obviamente. Depois, logo a seguir, em janeiro e fevereiro, em preparação para o campeonato da Europa, fizemos o campeonato asiático na mesma categoria, LMP2, e foram quatro provas que o nosso objetivo nessas quatro provas não seria necessariamente obter resultados, mas seria aprender como é que é o estilo de condução numa corrida de endurance, em vez de entrar assim para o europeu logo de primeira sem saber o que esperar, e foi uma experiência muito positiva, tal como eu lhe tinha dito, foram três pódios em quatro corridas, e se não fosse uma varia na primeira corrida poderiam ter sido quatro pódios em quatro corridas e fomos segundo lugar na geral do campeonato, então foi uma experiência muito positiva, aprendi muito e foi esse campeonato que deu uma experiência necessária para entrar para o campeonato da Europa com pé direito e poder seguir a experiência que eu recebi no campeonato asiático e conseguimos chegar até o título europeu. Rui, quais são as diferenças entre as provas de Fórmula 3 e Fórmula 4 e a competição de endurance? Bem, Fórmula 3 e Fórmula 4 são, digamos assim, semelhantes. Se olhamos para o formato do fim de semana em si, a Fórmula 4 consiste de três treinos livres em que o piloto tem tempo de pista para aprender a pista, aprender a levar o tempo necessário para aprender como ser rápido e depois segue-se a sua qualificação em que cada um vai para o seu carro e tenta fazer o melhor resultado possível na qualificação, obviamente, com o melhor qualificar-se o melhor se terá o arranque da corrida e depois consiste de três provas de 20 a 25 minutos, depende da categoria. Nesse caso, na Fórmula 4, quando eu fiz em Espanha, eram corridas de 20 minutos. A Fórmula 3 é semelhante, é a mesma coisa, são três treinos livres, qualificação, depois são duas qualificações e duas corridas. relativamente curtas, que são 20 a 25 minutos. Enquanto a Endurance, são três pilotos por carro, enquanto nas Fórmulas é um piloto por carro, na Endurance são três pilotos por carro, no Campeonato Europeu e Asiático são quatro horas de corrida. Então, a equipa escolhe um piloto, normalmente o mais rápido, para qualificar o carro e, obviamente, isso termina a grelha de arranque para a corrida. Depois da qualificação, a equipa escolhe qual será o piloto que vai arrancar, ou seja, vai para a grelha, esse piloto arranca e faz o tempo que tem que fazer em pista. Normalmente, o piloto que arranca, digamos assim, é o mais lento do carro, então faz o menos tempo possível, mas o mínimo tempo que tem que fazer é 40 minutos. Então, entra o piloto, faz 40 minutos, depois, no nosso caso, era sempre o segundo a entrar para o carro e eu entrava depois dos 40 minutos do meu colega, que é o John, eu fazia 1h20 e depois o tempo restante de prova. Não é normalmente assim tão exato, que é 40, 1h20 e depois o restante de prova, porque pode haver sempre safety cars, acidentes, que podem prolongar os tintes. Então, depois disso, o meu colega, que era o Gustavo, acabava e fazia o tempo restante de prova. Então, são 4 horas, a qualificação não é tão importante, porque numa corrida de fórmulas, que a corrida é só 20 minutos, se o piloto arranca em primeiro, tem 20 minutos para defender, a divisão ir embora e se arranca muito atrás, é muito difícil recuperar e chegar a uma posição boa. Enquanto, em 4 horas de corrida, o mais importante é não cometer nenhum erro, ficar sempre em pista, obviamente é importante ser rápido, mas temos 4 horas para recuperar, então o foco é diferente. O foco em endurance é no andamento em corrida, não tanto a qualificação, enquanto em fórmulas a qualificação já é o primeiro passo para ter um bom fim de semana. Ou seja, Rui, nestas provas de 4 horas usando esta e com carros protótipos, não é? Aqui sobressai o talento dos pilotos, o talento dos pilotos é que marca a diferença, ao contrário, por exemplo, da Fórmula 1 em que há motores mais potentes do que outros, nestas corridas de endurance os motores são protótipos, dependendo, variando as diferenças entre as afinações, mas aqui o talento, a destreza dos pilotos é que faz toda a diferença. Bem, sim e não. Sim, porque todos os carros teoricamente são iguais. Todas as equipas têm o mesmo carro, o mesmo chassi, o mesmo motor, então teoricamente a performance do carro é igual para todos, mas obviamente aí é que vem a equipa, porque cada equipa tem os seus engenheiros mecânicos e as equipas é que decidem qual é a afinação do carro e a afinação do carro pode valer muito. Pode haver duas equipas com o mesmo material do mesmo carro, mas se uma equipa tiver uma afinação muito boa e outra tiver uma afinação que não necessariamente corresponde bem à pista em que está, pode haver uma diferença de um segundo por volta dos dois carros, apesar de ser o mesmo material, o mesmo motor, o mesmo tudo. Então, apesar do material ser o mesmo, a equipa por trás do carro é que faz a diferença nesse caso. E a G-Drive este ano fez um trabalho excelente o ano inteiro, tivemos sempre um carro muito competitivo, muito rápido e por isso é que o nosso pior resultado o ano inteiro foi em segundo lugar. E a destreza ou o talento dos pilotos? Sim, obviamente, além disso tudo vem o talento dos pilotos. Qualquer um pode ter um carro rápido, mas é preciso saber usufruir do potencial do carro para ter um resultado e nesse caso acho que a Endurance é um trabalho de equipa, não é só um piloto que ganha ou perde a corrida, somos todos juntos que fazemos o trabalho de equipa que nos dava a vitória e tal como eu disse antes, a equipa inteira fez um trabalho excelente, os mecânicos, engenheiros, os chefes de equipa, os pilotos e foi essa junção disso tudo que nos levou o título. em relação em relação aos seus companheiros John Falbe e o Gustavo Menezes ambos são americanos, como é que tem sido a interação com eles? O Rui já os encontrou na G-Drive, entraram todos juntos, como é que tem sido de facto a interação com estes dois pilotos que formam a equipa? Bem, eu conheci o John o John Falbe no ano passado nos testes de inverno quando já estava em contato com a equipa em preparação para o próximo ano eu cheguei a ter conversas com o John e preparar a equipa então já o conhecia antes de começar a época e nós damos muito bem o John é extremamente profissional Só para esclarecer, Rui, o John é o amador na sua equipa portanto são três necessariamente dois profissionais e um amador Exato A categoria Pro-Am LMP2 Pro-Am Exato O Pro-Am no fim de LMP2 significa que estamos a competir com o carro que é o LMP2 e Pro-Am quer dizer que há dois prós e um amador Dois profissionais e um amador Exatamente Quem são dois profissionais na sua equipa? Os dois profissionais seriam eu e o Gustavo Menezes e o amador seria o John Exato E então esteve a explicar em instantes que em regra a corrida arranca sempre com o piloto amador que em teoria é o mais lento Exato No caso da G-Drive é o John Falbe que já tem 47 anos Não é regra é uma preferência da equipa mas nós chegamos à conclusão que se começamos com o John tiramos já digamos assim o mais lento do carro e depois depois disso podemos seguir e focar na recuperação Mas isso é a estratégia da equipa? Exato É a preferência da equipa que esta estratégia é que melhor funciona E resultou durante toda a época Exato E depois o segundo depois do John Falbe é que entra o Rui Exato Como é que é feito este jogo de equipa ao longo de uma corrida? Já houve alguma vez em que tiveram necessidade ou seja são os pilotos que gerem essa estratégia ou essa estratégia é seguida à risca pelos engenheiros e os pilotos não têm ao longo da corrida a faculdade de gerir a corrida nos seus vários momentos Não A estratégia normalmente é decidida antes da corrida obviamente nós temos uma reunião com todos os engenheiros e os pilotos e normalmente chegamos a uma conclusão de qual será a estratégia que no fim de dia vai nos levar do ponto A ao ponto B o mais rápido que esse objetivo de uma corrida é ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível nesse quadro é do início ao fim da corrida e depois decidimos a estratégia fica tudo decidido e durante a corrida obviamente há sempre algum imprevisto está como eu disse pode haver um acidente em pista que pode afetar o tempo do John no carro ou o meu tempo então há sempre alguns fatores que podem afetar a estratégia mas nós temos sempre o nosso plano e tentamos sempre seguir o plano porque no momento pode haver alguma coisa algum imprevisto e se tem um plano certo e que nós podemos seguir é sempre melhor continuar assim porque já está tudo a pensar já está tudo planeado e se tentamos fazer algum imprevisto a última da hora tentar inventar alguma coisa normalmente corre sempre mal então nós temos sempre uma reunião antes planejamos o que é que pode acontecer o que é que pode acontecer se de facto alguma coisa algum imprevisto acontecer normalmente temos um plano para cobrir o imprevisto e então há sempre muitas reuniões porque são quatro horas e nós temos que ser preparados para qualquer coisa pois como é que se prepara uma prova de quatro horas Rui? bem primeiro começa normalmente depois da qualificação depois nós temos o resultado da qualificação nós sabemos qual aí podemos começar a pensar em qual será o plano se qualificarmos bem digamos assim se fizermos a pole position o nosso trabalho será tentar primeiro fugir e depois gerir a corrida então nesse caso a nossa estratégia seria diferente seria ser muito agressivos no início da prova tentar gerir a posição manter a liderança digamos o John teria que tentar manter a liderança da prova para depois quando dois profissionais entrarem para o carro o trabalho deles seria simplesmente gerir o primeiro lugar se não corre tão bem a qualificação e se arrancamos atrás aí a estratégia muda aí o nosso foco em vez de ser arrancar à frente e gerir seria entrar já para a prova com o pensamento de tentar recuperar posições e aí possivelmente podemos ter estratégias diferentes em termos de pit stops tentar parar um bocadinho mais cedo para ter pneu mais fresco e tentar usar o pneu fresco para ultrapassar os carros que estão na nossa frente e aí depende primeiramente a qualificação para depois pensarmos qual será a estratégia necessária para depois expandir a nossa corrida por volta disso mas ao longo da corrida quatro horas como é que é feita a gestão da corrida ou seja quero saber há pausas para a troca de pneus a semelhança do que acontece na Fórmula 1 que acaba por ser a prova rainha que as pessoas conhecem melhor na categoria LMP2 em Durance durante as quatro horas há pausas para a troca de pneus são quatro horas ininterruptas como é que é feita a gestão dessa corrida bem a partir que a corrida começa o tempo começa a contar decrescentemente obviamente quatro horas até acabar o tempo e não para nunca para o relógio o relógio continua a não ser que haja um acidente muito grande e a organização é forçada a parar a prova o objetivo da prova é quatro horas seguidas sem interrupção nenhuma durante esse período de tempo obviamente o carro tem que parar normalmente a norma é que o carro aguenta 40 minutos de combustível então cada 40 minutos o carro entra para a boxe reabastece e volta a sair nessa pausa há vezes que nós aproveitamos para entrar para a boxe e podemos trocar de pneus e abastecer e fazer troca de piloto ou seja o piloto está dentro do carro sai do carro e entra outro o mais rápido possível enquanto aqui para trocar os pneus e abastecer é esse tempo que nós utilizamos para trocar de piloto ou seja o carro teoricamente nunca para nunca fica em nenhum momento parado só para fazer nenhuma pausa o carro está sempre a rodar o único tempo que para é quando entra para a boxe para fazer troca de pneus e abastecer e é nesse tempo que nós aproveitamos para fazer troca de piloto quais são os momentos em que a equipa faz a troca de pneus em regra é a temperatura que determina a troca de pneus se houver chuva se houver muito sol são estes momentos que em regra determinam a troca de pneus bem, depende de pista em pista por exemplo há pistas que a degradação do pneu é muito alta significa que o pneu agasta-se muito rápido e nesse caso sempre que paramos para fazer o reabastimento troca-se de pneus há pistas em que a degradação do pneu é muito baixa ou seja o pneu aguenta muito tempo sem trocar e podemos fazer duas, três paragens de combustível até que finalmente tenha que trocar pneus porque o pneu aguenta bem em casos extremos digamos que estou em pista há diferentes pneus há o pneu para o seco e há o pneu para a chuva se começa a chover e eu estou em pista com o pneu seco sou obrigado a entrar para a boxe para pôr o pneu de chuva e aí mas normalmente é o que eu lhe tinha dito durante os testes e a equificação nós já sabemos mais ou menos quanto tempo é que o pneu vai durar e a estratégia também cai à volta disso de quando é que podemos fazer a troca de pneu abastecimento quantas voltas é que vai aguentar e isso faz-se parte da estratégia Rui do ponto de vista pessoal não necessariamente para si mas para para cada piloto que vai para uma prova de 4 horas há alguma preparação específica para 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 ter a capacidade de responder responder ao desgaste físico e emocional que uma prova destas acarreta bem obviamente para a endurance é preciso ter uma performance física acima do normal nós temos que aguentar muito tempo no carro e as condições podem variar por exemplo em Le Mans já não estava muito muito calor e o cockpit do LMP2 é fechado então a temperatura do carro pode subir muito e fica muito calor muito abafado dentro do carro então nós temos que fazer muito treino físico para poder aguentar estas condições eu tenho 6 dias por semana faço muito cardio um trabalho de força para tentar aguentar isso porque para um piloto pode parecer que não mas a partir do momento que o piloto começa a se sentir cansado dentro do carro quer dizer que começa a haver falta de oxigênio e quando há falta de oxigênio o cérebro também não começa a responder da mesma maneira e aí é que começa a haver os erros pode haver um acidente porque o piloto já não consegue responder a mesma maneira as regra correm os três a dada altura disse que quando o carro vai para a boxe aproveita-se fazer a troca de pilotos disse que há um que sai do carro mas não é apenas a troca sai um sai um do volante e é substituído pelo outro os três estão sempre dentro do carro não tem um piloto que está em pista os outros dois ficam na boxe nunca estão os três em simultâneo no carro nunca nunca tem sempre só um piloto no carro enquanto um piloto está a conduzir os outros dois estão fora a descansar ou a ver a corrida prestar atenção depois quando o engenheiro diz olha daqui a x voltas digamos aqui a três ou quatro voltas o carro vai ter que entrar para abastecer e fazer troca de pneus e aí vamos aproveitar esse tempo para fazer troca de pilotos então esse piloto está em pista entra para a boxe para enquanto os mecânicos vão tirar os pneus e abastecer o carro esse piloto sai do carro o outro piloto que já está à espera à espera entra para o carro o piloto que saiu do carro põe os cintos porque obviamente segurança em primeiro lugar aperta os cintos do piloto a segurança está tudo bem nós ligamos o rádio ligamos a água que está ligada ao nosso capacete porque também temos hidratado durante a prova depois fecha a porta o outro piloto que saiu do carro vai para a boxe já acabou o trabalho dele não tem que entrar mais e depois esse piloto dentro do carro segue e faz já o seu turno então os próprios carros já têm um sistema de hidratação durante exato porque cada piloto em regra tirando o amador os outros conduzem sempre acima de uma hora exato os carros já vêm equipados com o sistema para que este piloto ao longo deste período de mais de uma hora ou mesmo 40 minutos consiga sempre ir se hidratando sim nós temos dois sistemas do nosso capacete primeiro o sistema de rádio que é o que nós utilizamos para ter sempre comunicação com os engenheiros porque eles é que nos estão sempre a confirmar quantas voltas faltam para parar quando é que temos que parar se algum incidente em pista exige a informação toda e nós também podemos dar informação como é que o carro está se o carro tem algum problema ou não e o segundo sistema que tem no capacete é uma mangueira de água que fica sempre aqui à nossa disposição e tem um botão no volante que nos permite pressionar e manda um jato de água para a nossa boca para nós podermos estar sempre a hidratar-nos porque obviamente como eu tinha dito se nós estamos desidratados isso também pode afetar a nossa performance então temos que estar sempre a hidratar-nos e manter a forma física dentro do carro como é que toma conhecimento por exemplo da velocidade do desempenho dos outros concorrentes dos pilotos das outras equipas é uma informação que é dada pelos engenheiros ou o Rui também tem esse conhecimento ao longo da corrida antes de começar a corrida obviamente durante as sessões de treinos livres e qualificação nós temos a tabela de tempos e nós podemos ver qual é o tempo que os outros carros estão a fazer e além disso nós temos muita informação que nos é dada depois de estar fora do carro nós sabemos exatamente quais jogos de pneu que os outros carros usarem então temos informação toda dos outros carros e por aí podemos julgar já qual é o andamento do outro carro mas quando estamos em pista normalmente o nosso foco é no nosso próprio carro porque é muito difícil estar sempre a comparar com os outros temos também a tabela de tempos e podemos comparar diretamente o tempo que os outros carros estão a fazer ao mesmo tempo que nós em pista mas o nosso foco normalmente é no nosso próprio carro o que é que estamos a fazer temos sim sempre alguma base de comparação porque nós não sabemos não poderíamos saber se estamos a andar bem ou mal se não tivermos outras baixas comparações então comparamos um bocadinho com os carros à nossa volta e baseada nessa comparação nós recebemos informação dos nossos engenheiros se estamos a andar bem ou se precisamos de forçar um bocadinho mais o andamento Em média qual é a velocidade com que se circula no autódromo numa corrida de endurança LMP2 Bem normalmente a velocidade de ponta que nós fazemos no LMP2 é por volta dos 300 310 km por hora em Luma que é a pista mais rápida o LMP2 pode chegar até os 330 km por hora em reta E na curva? Em curva depende dos circuitos há circuitos muito rápidos como o Red Bull Ring que tem curvas muito rápidas a velocidade mínima pode ser até 200 km por hora e há pistas com curvas mais lentas que pode ser 80 km por hora depende mas o LMP2 é um carro que tem uma carga aerodinâmica muito grande então não só é muito rápido em linha reta mas também pode curvar com velocidades muito altas Ok Rui Andrade este é eu convidado para este espaço a grande entrevista Rui Andrade piloto angolano o primeiro campeão europeu de Endurance Le Mans 2021 na categoria LMP2 até aqui estivemos a falar do início da carreira de Rui Andrade e também a explicar esta categoria de LMP2 os cuidados os requisitos e também o início da carreira de Rui Andrade quando voltarmos vamos falar concretamente desta edição do campeonato europeu de Endurance o título conquistado por Rui Andrade no autódromo de Portimão em Portugal vamos então fazer uma breve pausa voltamos dentro de instantes para a segunda parte do programa A Grande Entrevista Estamos de volta caro telespectador para a segunda parte do programa A Grande Entrevista Rui Andrade vamos agora falar do campeonato europeu que conquistou no circuito de autódromo em Portugal foram oito provas ao longo do ano de 2021 como é que avalia o grau de dificuldade o grau de competitividade que houve durante esta durante o calendário das oito provas Bem de todas as competições de Endurance do mundo diz-se que o europeu da LMS que a European Diamond Series é o mais competitivo e com certeza o nível de pilotos da European Diamond Series é altíssimo competi com vários pilotos que já participaram na Fórmula 1 ex-pilotos da Fórmula 1 que já foram campeões do mundo de outras modalidades pilotos com muita mais experiência que eu certamente com muitos anos de carreira muito rápidos então foi muito difícil digamos assim a época tivemos sempre que puxar por nós próprios e tentar elevar o nosso nível para tentar ser competitivos e não foi fácil mas felizmente conseguimos o título e é isso que é o mais importante O que é que acha que foi determinante para a vitória da G-Drive? Eu acho que o nosso trabalho de equipa porque nós sabíamos que não podíamos depender de um só piloto sabíamos que nós só somos tão rápidos como o nosso elo mais fraco então o nosso trabalho de equipa foi sempre muito forte a nossa parceria em si com os pilotos engenheiros formamos uma amizade muito forte entre a equipa e um sentido de família então o nosso objetivo era tínhamos outra motivação para vencer não era só por nós próprios era para a nossa equipa por todo o mundo então é sentido de família é sentido de trabalho de equipa é que nos ajudou a forçar um bocadinho mais e trabalhar mais digamos assim e procurar o que era preciso para sermos campeões No autódromo de Portimão só precisava de terminar a corrida para se sagrar campeão Exato devido a maneira como funciona a pontuação da European Damage Series nós chegamos à última prova com uma vantagem bastante grande no campeonato então sabíamos que só tínhamos que completar a prova para ser campeões Mas a conquista deste título quase foi colocada em risco na prova de Le Mans em que teve um despiste que quase colocava por água abaixo este desejo de se sagrar campeão europeu Não neste caso não porque Le Mans é uma prova a parte existe o campeonato europeu em si e Le Mans faz parte do campeonato mundial então não influencia a pontuação do europeu obviamente foi uma decepção era uma ambição minha e também da equipe inteira sermos vencedores 24 horas de Le Mans que é a maior prova de endurance do mundo e é que todo mundo deseja vencer algum dia até o próprio Max Verstappen há pouco tempo confirmou que era um sonho dele algum dia poder competir nas 24 horas de Le Mans então sabemos que é uma prova muito famosa que qualquer piloto deseja algum dia vencer então ficamos muito decepcionados com não poder completar a prova mas felizmente não afetou a nossa perseguição do título europeu o que é que representou para si ou seja que perspectivas é que se abrem agora para o Rui com a conquista deste título europeu bem agora que vencemos o título europeu a nível pessoal a minha ambição agora seria ser campeão do mundo desde que comecei no karting a minha ambição era algum dia poder ser campeão mundial obviamente não é só na Fórmula 1 que se pode ser campeão mundial também existe o campeão do campeonato do mundo da endurance LMP2 neste caso também é um campeonato de muito rigor de nível muito alto este ano competir em duas provas foi a SPA e 24 horas de luma mas o próximo ano gostaria de competir 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 o campeonato inteiro e lutar pelo título mundial e o Rui viaja esta terça-feira para a Europa nesta altura o seu vínculo com a G-Drive está terminado sim quando comecei a época nós sabíamos foi apenas por um ano exato assinamos o contrato por uma época já acabou a época e agora não está nada confirmado ainda mas temos que analisar todas as possibilidades e tentar decidir qual será o melhor caminho para seguir para o próximo ano qual é o desejo do Rui? é correr já para o campeonato do mundo? exato o meu desejo era competir no campeonato do mundo os testes de inverno vai agora para os testes de inverno estes testes serão determinantes para conseguir um novo contrato para uma equipa que compete que corre no campeonato do mundo exato bem este fim de semana já sábado e domingo vou já ter alguns testes privados com equipas que estão interessadas em fazer o mundial próximo ano é o circuito de Paul Ricard na França isso sim haverá estes este fim de semana e já digamos assim a preparação para o próximo ano e começará agora realmente o contato com as equipas a procura de contratos para o próximo ano exato e nesta altura esta é a altura em que de facto o desempenho do Rui nestes testes de inverno serão determinantes para conseguir então uma nova equipa exato sim há sempre alguma pressão por trás destes testes não é necessariamente obrigatório ser o mais rápido e digamos assim tentar bater todos os recordes pista mas é importante criar assim uma boa ligação inicial com as equipas e tentar perceber não só da minha parte as equipas também têm que fazer a sua parte para tentar convencermos que são o melhor caminho a seguir e o caminho mais seguro para tentar chegar ao título o que é que pode representar o campeonato do mundo para o Rui bem seria vencer o campeonato do mundo não vencer não correr participar ah participar exato bem já tive como eu tinha dito já tive a oportunidade de competir no campeonato do mundo deste ano e foi só poder participar nessas duas provas do mundial foi algo especial para mim nunca pensei chegar a este nível tão alto do esporte motorizado mas competir no campeonato inteiro e poder se Deus quiser poder disputar o título seria incrível seria uma experiência que eu nunca pensei poder chegar a este nível mas se não conseguir se não conseguir chegar durante os testes de inverno encontrar uma equipa que lhe permita correr inteiramente no campeonato do mundo em princípio vai continuar com a G-Drive Racing a correr na categoria LMP2 eu não tenho confirmação de nada eu tenho equipa de management por trás de mim tenho a Bulletmore Sport Management e tenho a WRS que são as companhias que tratam da minha imagem tratam dos meus contratos e de contar com as equipas e o meu trabalho é focar-me na condução e focar-me no meu trabalho e fazer o que posso fazer o melhor que posso e não tento pensar muito nos contratos e na papelada e nessas coisas tenho equipa por trás de mim que eu já ouvi isso e obviamente eles não pensam só numa alternativa pensam já em tudo tem sempre o meu caminho aliás eles é que me levaram para o LMP2 este ano então eles têm todos os caminhos assim já desenhados e se alguma porta fechar certamente outras vão abrir e esse não é o meu trabalho o meu trabalho é conduzir e quem está por trás de mim quem gera a minha carreira é que vai tomar essas decisões mas pessoalmente depois da conquista deste campeonato do mundo campeonato europeu perdão sinto que as portas estão abertas para entrar diretamente para uma equipa que vai correr no campeonato do mundo sinto que mais cedo ou mais tarde há de conseguir este contrato sim certamente depois da performance que fizemos este ano só fará sentido subir digamos assim e o mais certo seria fazer o mundial este ano competindo europeu fui campeão e o mais certo para nós seria aproximando competir no mundial e tentar perseguir o título também Rui depois de ter chegado é certo que o campeonato do mundo é a sua grande ambição para poder ir consolidando a sua carreira tive conhecimento que a sua vinda a Angola visou entre outras coisas a obtenção de patrocínio para poder correr no campeonato do mundo acredito que deve ter feito contactos diligências neste sentido o que é que obteve que resultados é que obteve para para a obtenção de patrocínios bem a minha vinda na Angola foi principalmente para agradecer ao apoio que eu recebi este ano principalmente do governo que veio me apanhar há alguns anos já tive com a sua excelência ministra do desporto e juventude agora tive a honra a poder agradecer pessoalmente por tudo o projeto que tem feito a minha volta tive com a sua excelência presidente da república também para agradecer o apoio que eu tenho recebido e também falarmos um pouco sobre qual é a minha ideia qual é o projeto do próximo ano quais são os próximos objetivos também tive com a Sonangó que foi o meu principal patrocinador este ano que sem a Sonangó não poderia nem sequer ter participado nas 24 horas de luma e ter computado do campeonato então o meu foco principal foi agradecer a quem ajudou o Mascarando estou agora e obviamente pusemos em causa o facto de eu precisar de apoio contínuo para poder continuar a minha carreira e poder continuar a evoluir e a crescer e obviamente desporto utilizado é muito caro nós já sabemos disso sabemos que é preciso muito apoio para poder competir a um nível alto especialmente campeonato do mundo então é preciso realmente muito apoio financeiro mas sim já tivemos muitos contactos não posso confirmar nada ainda mas acho que estamos na boa posição para poder competir o mundial próximo ano Rui só para as pessoas de facto terem uma ideia de facto as pessoas têm a ideia de que o desporto automóvel é caro mas podemos desconstruir desconstruir isso porque é que o desporto que custos é que encarecem a participação de um piloto numa prova de automobilismo bem primeiramente são os carros os carros de corridas são caros digamos assim uma pessoa vê um Ferrari na rua e sabe mais ou menos o preço de um Ferrari agora imagina um Ferrari de competição pronto para corridas não é só o preço do carro é o preço do pneu o mesmo carro que vai competir este fim de semana digamos assim que vai gastar 20 a 25 jogos de pneu por fim de semana só aí já pode imaginar só o custo do preço do pneu gasolina eu disse-lhe que o meu carro em 4 horas para 7 vezes para abastecer as 7 vezes que para para abastecer enche o depósito com 70 litros de gasolina gasolina de competição que é muito mais chara que a gasolina e isso é o digamos assim o aspecto mais barato que é o carro depois tem os custos de transporte o carro digamos no europeu o carro tem que viajar pela Europa inteira tem os custos de transporte tem o custo dos mecânicos que trabalham 24 sobre 7 e estão sempre nas fábricas estão sempre nas pistas a trabalhar porque o carro está do nível mais alto possível tem os custos de engenheiros que estudaram durante anos na faculdade para o trabalho que tem são peritos em desporto utilizado então também trabalham ano inteiro pelas equipas há vários custos por volta hospedaria alimentação é muita coisa junta torna-se um número bastante grande então obviamente é muito difícil para uma pessoa conseguir suportar esses custos todos é daí que vêm os patrocinadores e a importância do patrocínio mas os patrocínios ou seja estes custos são assumidos pela equipa no caso a G-Drive ou é o piloto que tem de ir à procura destes patrocínios bem a equipa oferece um serviço e depois o piloto tem que pagar esse serviço e há pilotos que têm um poder econômico muito grande que infelizmente este não é o meu caso e por isso eu preciso de patrocínio para poder cobrir estes custos então a relação entre o piloto e a na relação entre o piloto e a equipa há custos que são da equipa e há custos que são do piloto sim certamente há custos que são da equipa e custos que são do piloto no caso digamos assim de uma Mercedes Fórmula 1 o Lewis Hamilton é pago para lá estar ele não paga nada disso sim ele é empregado da Mercedes e está lá para competir no meu caso eu tenho uma parceria com a equipa como cliente até e no início especialmente no início da carreira de pilotos é assim que funciona até a Fórmula 2 Fórmula 3 os pilotos estão mesmo quase ao nível de Fórmula 1 têm que continuar a pagar aliás podemos ver que próximo ano o o o o o vai correr na Fórmula 1 próximo ano pela Alfa Romeu e teve que pagar 30 milhões de euros para ter um lugar na Fórmula 1 próximo ano de patrocínio obviamente então mesmo na Fórmula 1 há lugares que ainda têm que ser pagos para lá chegar o que é que o Rui ganhou com a conquista do título europeu bem ganhei do ponto de vista financeiro do prémio que prémio monetário é que se ganha com o título europeu não se ganha muito a união ganha-se principalmente exposição porque muitas equipas a nível mundial conhecem o nível que é o campeonato da Europa então poder vencer o nível o campeonato europeu significa já um exemplo de o que eu posso fazer então digamos que é sim uma peça muito boa para o meu currículo o Rui está com 22 anos feitos em setembro chegar à Fórmula 1 realisticamente falando ainda é um objetivo que está ao alcance ou não por já ter 22 anos e em regra os pilotos chegam à Fórmula 1 mais ou menos às vezes até mais cedo com 20 21 anos o Rui está com 22 realisticamente falando ainda é possível chegar à Fórmula 1 bem, tudo é possível nós podemos ver o Brandon Hartley que só fez a sua estreia na Fórmula 1 com 26 anos quando entrou para Torre Rosso então tudo é possível é uma questão como eu tinha dito antes de apoio financeiro nós sabemos a situação complicada em que o país está mas eu acredito que seria um bem melhor para a imagem do povo angolano ter um piloto na Fórmula 1 então esse continua a ser um objetivo vou continuar a trabalhar para isso se isso não for possível há outros caminhos que pode seguir para representar o meu país há outros campeonatos com um nível muito alto como eu lhe tinha dito 24 horas de limão é uma prova que é conhecida mundialmente com muita importância então vou continuar a trabalhar para isso se algum dia não poder chegar à Fórmula 1 fico satisfeito em saber que mesmo assim dei o meu melhor para lá chegar e para apresentar o meu país e se chegar acho que seria uma vantagem muito grande para o povo angolano poder transportar a bandeira angolana na maior competição de automobilismo do mundo quais são as etapas o que está a fazer que o Rui tem de cumprir até chegar à Fórmula 1 contando que o próximo ano se tudo correr bem vai já competir no Mundial exato bem o meu foco neste momento como ele tinha dito vai continuar a ser na LMP2 e focar no que eu tenho a fazer o que vou a fazer daqui a dois ou três anos não tenho a certeza o meu foco vai continuar a ser na LMP2 e no serviço que eu tenho a fazer depois se eu conseguir realizar o meu sonho ou digamos assim conseguir vencer o título do Mundial aí depois poderemos ver qual será o próximo objetivo mas por enquanto esse será o meu foco mas do ponto de vista para que as pessoas tenham de facto este conhecimento portanto o próximo ano poderá em princípio correr no campeonato do mundo da LMP2 mas quais são as etapas que lhe poderão levar até a Fórmula 1 que é no fundo a prova rainha do automobilismo bem, há muitos caminhos diferentes a seguir não há só uma estrada digamos assim que leva a Fórmula 1 a estrada mais curta bem, a mais curta como nós sabemos é os fórmulas neste momento a FIA tem as categorias da FIA F3 FIA F2 que são o caminho direto para a Fórmula 1 mas não há só esse caminho há outros caminhos há o caminho de protótipos que se um piloto provar que é rápido suficiente e tem um bom nível pode lá chegar como é o caso do Nick DeVries que aliás foi um dos meus colegas da equipa na G-Drive este ano ele correu no outro carro no carro 26 eu estava no 25 mas é um piloto de teste oficial da Mercedes na Fórmula 1 é campeão do mundo da Fórmula E este ano pela Mercedes então há outros caminhos há a Fórmula E há o LMP1 ou neste caso que agora vai e tornou-se os hipercarros do mundo de Endurance há muitos caminhos não há só uma estrada neste caso neste momento estou focado nos protótipos então seria esse o caminho mais o caminho mais certo a continuar a seguir que era tentar possivelmente chegar aos hipercarros que era a categoria rainha de Endurance mas nunca sabe é o que eu disse tem que trabalhar no que estou a fazer agora focar no que estou a fazer agora e depois se tira resultados as portas vão se abrir é verdade e se as portas se abrirem se tudo lhe correr bem qual é a expectativa qual é a estimativa para estudar a Fórmula 1 2024 2025 bem isso é uma resposta muito difícil uma pergunta muito difícil de responder é impossível meter um prazo um horizonte exato é impossível por um prazo é como eu disse a única coisa que eu posso fazer agora é continuar a trabalhar e esperar que as portas se abram Rui, vamos agora olhar para Angola disse já de forma sutil no princípio que o desporto automóvel em Angola carece de muito investimento para a melhoria das condições sente que este atual quadro impede o surgimento de outros de outros jovens angolanos que têm a mesma paixão pelo automobilismo bem o que eu sei é que neste momento infelizmente os pilotos angolanos que têm alguma ambição e que desejam competir a um nível muito alto tem que sair de Angola para focar-se no que estão a fazer enquanto por exemplo dando um exemplo nos Estados Unidos na Nova Zelândia na Europa qualquer país da Europa os pilotos têm caminhos a seguir para internamente consigam começar o seu sonho entre a Fórmula 1 que tem competições de karting a nível altíssimo por exemplo a Itália tem um dos maiores campeões do mundo de karting tem a Fórmula 4 italiana oficial então só aí os pilotos já podem competir no nível mais alto de karting sair do karting com nível altíssimo e entrar logo para a Fórmula 4 italiana tudo sem ter que sair do seu país enquanto os pilotos angolanos por não ter condições cá se temos alguma ambição de tornarmos profissionais de correr a um nível muito alto temos que sair de Angola para competir lá fora não só para competir até para treinar porque as condições que temos cá nós só temos dois circuitos de karting digamos assim permanentes que é o circuito de karting no quilômetro 30 em Luanda e temos o circuito do Estádio Dombaca em Benguela que são cinco circuitos permanentes de karting obviamente as condições não são perfeitas mas temos lá fizemos o melhor que poderia ser feito com aquilo que temos mas obviamente é preciso haver um investimento muito grande para que sejam as condições porque a diferença com o kartódromo profissional de bom nível que iria fazer os pilotos angolanos seria enorme porque podiam ter condições para treinar quando quisessem quanto tempo quisessem poderiam investir em treinos de uma maneira sem preocupações em empenar chassis em pneus em sair de pista em vez de ir para a relva ir para a areia ou bater em pedras porque não temos condições certas empenar chassis por exemplo quando eu comecei a treinar no Estádio do Mundo de Eventos do Namib nós tínhamos passeios muito grandes então se houvesse algum despiste nós batíamos no passeio e destruíamos o karting enquanto na Europa todas as áreas de pista que é possível sair à relva e só depois da relva é que há realmente pneus para brandar o kart então são condições diferentes obviamente mas para ver esse pulo a nível e não só a nível de talento angolano mas também esse pulo a nível de paixão e motivação porque se nós tesséssemos as condições certas as pessoas estariam muito mais motivadas para investir no desporto utilizado cá porque sabiam que poderia haver resultados melhores e assim também poderíamos atrair pilotos da África do Sul da Namíbia Mozambique para virem competir cá numa pista nossa e isso também poderia elevar também a seriedade como as pessoas levam ao desporto motorizado da Angola enquanto neste momento acredito que quem faz faz por amor faz por dedicação ao desporto motorizado mas não faz necessariamente porque tem uma visão de algum dia ser profissional porque quem quer ser profissional tem que sair da Angola então é por isso que eu acho que tem que haver muito investimento para algum dia podermos chegar a esse nível Falou do apoio que recebeu do Ministério da Juventude e dos Esportes e do Presidente da República como é que está a sua relação com a FADEM sei que foi homenageado pela Federação Angolana de Esportes Motorizados pergunto-lhe tem recebido o apoio institucional da FADEM nesta aventura na Europa sim eu tenho uma relação muito forte com a FADEM aliás como disse a semana passada houve uma homenagem a mim pela parte da FADEM em que tínhamos um pequeno evento conheço muito bem os membros da FADEM o Sr. Ramiro que é o Presidente neste caso atual da FADEM dá-me-nos muito bem a FADEM faz o que pode a nível nacional para apoiar-me estão neste momento a tentar aliás inscrever a Angola na FIA para que eu possa correr finalmente com uma licença angolana quando estou em competição eu compito com a bandeira angolana no capacete no FAT e faço questão de exibir a bandeira angolana mas infelizmente devido à Federação Angolana não ser registrada na Federação Internacional do Esporte Motorizado eu tenho que me inscrever em competições com uma licença portuguesa apesar de todo mundo saber que sou angolano na licença de inscrição continuo a dizer português então a FADEM está a trabalhar muito nesse aspecto para que eu possa inscrever-me com um angolano de vez então sim nós temos vários projetos que a FADEM está a fazer neste momento para tentar digamos assim voltar a inspirar os angolanos por volta do Esporte Motorizado voltar a criar essa chama para que as competições voltem a surgir porque também devido à pandemia os níveis de competições baixaram muito o fim de semana passado foi a primeira vez em dois anos que houve uma prova de automobilismo em Benguela então já há alguma iniciativa de recomeçar estes projetos então vamos ver se Deus quiser nós conseguimos ter agora força para lidar com a situação atual e criar uns campeonatos bonitos para que o povo volte a poder desfrutar do Desporto Desporto Voltando ainda Rui à questão do acesso ao campeonato do mundo se conseguir o campeonato do mundo dele MP2 para 2022 se conseguir já não terá como companhia o John Falbe e o Gustavo Menezes nesta altura o que é que sabe sobre estes seus dois companheiros também estão a tentar o acesso ao mantém-se vinculados a G-Drive Racing ou estão também a tentar acesso ao campeonato do mundo bem o Gustavo Menezes já assinou este ano um contato pela Peugeot oficial e o próximo ano vai começar o projeto da Peugeot na categoria de hipercarros que é a categoria rainha de Endurance LMP1 era antiga LMP1 agora é LMDH que é a hipercarro é a nova categoria rainha e o Gustavo já assinou um contato pela Peugeot então vai tomar esse passo para cima e juntar-se à categoria rainha através da Peugeot mas como eu disse Gustavo é um profissional com muita experiência então vai continuar na sua carreira profissional enquanto o John faz isto principalmente por amor a desporto motorizado adora conduzir então não tem acesso ainda do que ele vai fazer mas provavelmente irá repetir o campeonato europeu exato Rui quais são as suas principais referências no mundo do automobilismo bem neste momento teria que ser devido à batalha que está a haver neste momento na Fórmula 1 é olhar para o Max Verstappen e Lewis Hamilton são dois pilotos de níveis altíssimos são os melhores do mundo que estão neste momento a uma disputa do campeonato que agora acredito eu que são só oito pontos de diferença após o de mais duas provas há muito tempo não temos uma batalha deste tipo especialmente entre duas equipas diferentes e é só ver a dedicação que eles levam o esforço que levam para que todos os fins de semana todas as provas dar o seu melhor para levar o carro ao limite o Lewis Hamilton que até duas provas atrás todo mundo pensou que o Verstappen já tinha uma mão no título e o Hamilton agora voltou a surgir na batalha pelo título mundial venceu duas provas seguidas está mostrando um andamento incrível e essa força a dedicação para nunca desistir e continuar a ir atrás dos objetivos é algo que é muito inspirador para mim e só posso olhar e aprender com o exemplo que eles dão exato além do talento também é necessário muita dedicação muita determinação para se chegar ao auge sim o esporte motorizado digo que é diferente dos outros esportes porque enquanto futebol basquete um atleta pode ir todos os dias se tiver essa possibilidade para treinar e trabalhar digamos assim na sua arte o esporte motorizado é complicado porque os dias de pista são limitados é muito difícil um piloto ter muito tempo de pista então temos que não só maximizar os dias de pista e quando estamos fora de pista também temos que fazer muito trabalho de simulador então e não é fácil para chegar lá é muito difícil tem que se treinar muito muita dedicação há muitos dias que corre mal há muitos dias que nós pensamos que nunca vamos a chegar mas é aí que a força mental tem que entrar e forçar e nunca desistir e só estou aqui hoje porque nunca desisti Rui se não fosse piloto o que é que seria? não sei talvez cheguei meu pai para a política mas não sei mas portanto esse mundo do automobilismo conforme referiu requer patrocínios porque os custos são bastante altos acredito eu que muitos jovens não conseguem este patrocínio para poder chegar ao topo e depois há que tomar um outro destino para a vida um outro rumo para a vida exato o Rui pensa nisto ou continua apenas muito focado no presente? felizmente neste momento a minha carreira está a correr bem ainda tem bons resultados e já tenho ambições e foco para o próximo ano então neste momento não penso muito nisso vou continuar focado na carreira e se algum dia tiver que pensar nisso aí realmente tem uma má situação e posso concentrar-me no que talvez fazer se a minha carreira pelo menos não funcionar mas neste momento tenho o privilégio de estar a correr tudo bem e poder continuar a competir então o meu foco continua aí que sacrifícios é que um jovem da sua idade tem de consentir para poder ter sucesso neste mundo do automobilismo de uma maneira mais particular? bem, não é fácil porque é preciso ter muita dedicação a dica de muitas coisas para poder há muitas coisas que eu tenho que sacrificar por exemplo há muitas pessoas na minha faixa etária que saem todos os fins de semana vão a discotecas vão se divertir enquanto eu tenho que dormir cedo acordar cedo para treinar o próximo dia muitos fins de semana passam em pista ou passam a treinar então não tenho certamente assim toda a liberdade do mundo mas faz parte é um sacrifício que tem que haver para estar ao mais alto nível aliás qualquer atleta não só no esforço notizado qualquer atleta de alto nível sabe que há muitos sacrifícios que é preciso para chegar a esse nível um exemplo disso é o Cristiano Ronaldo que é um exemplo de dedicação e de esforço e ele diz sempre que o mais importante é a concentração é o foco é dormir cedo acordar cedo treinar concentração recuperação e para fazer isso tudo é preciso muito sacrifício mas no fim do dia vale a pena em relação à equipa que lhe rodeia falou que tem duas empresas que cuidam da sua imagem que cuidam que gerem a sua carreira neste capítulo sente que está bem servido ou à medida que a exigência for aumentando à medida que o Rui for ascendendo na carreira vai pensa que haverá necessidade de reforçar a equipa que está por trás de si não eu sinto honestamente que neste momento tenho a melhor equipa de apoio possível por trás de mim principalmente tenho a WRS que é a Vavitch Racing Services que faz todo o meu trabalho de preparação física de condicionamento todo o meu trabalho de simuladores acertam-se que eu estou sempre preparado para competir a um nível mais alto e também tenho a Bullet Motorsport Management que é como eu já tinha dito o Jamie Campbell Walter que faz todo o trabalho de contato com as equipas ele é que tem todos os contactos para contratos e dias de testes e ele é que tenta mais ou menos se preocupar com qual é o meu próximo passo concentra-se no atual e qual será o próximo passo então não poderia pedir por uma equipa de apoio melhor por volta de mim e além disso ainda tem a minha família meu pai e a minha mãe que são extremamente dedicados e abdicaram-me muito para eu poder estar onde estou hoje então sinto muito grato pelo apoio que andam a receber e não poderia pedir por melhor ajuda como é que o Rui se define enquanto piloto quais são as suas maiores virtudes ou seja quais são os pontos que considera mais fortes enquanto piloto e onde é que acha que deve melhorar para continuar a ter sucesso e chegar quem sabe a Fórmula 1 bem eu acho que um ponto forte meu em termos da minha carreira é que eu consigo criar ligações muito fortes com a minha equipa com os meus engenheiros com os meus mecânicos e é como no futebol quando há aquela ligação forte entre a equipa as pessoas trabalham sempre mais fazem sempre aquele bocadinho mais de esforço que é preciso talvez aquela tensão mais que o mecânico dá ao carro por saber que há aquela ligação forte com o piloto pode haver diferença entre o carro acabar ou não acabar a prova e eu consigo digamos assim juntar a equipa juntar os pilotos e motivar a equipa a trabalhar e um ponto fraco digamos assim é como eu lhe tinha dito não é fácil obdicar disso tudo porque sou jovem então às vezes é difícil perceber digamos assim o sacrifício que é preciso para chegar onde é preciso chegar ainda estou a aprender ainda tenho muito que evoluir mas acredito que desde que comecei digamos assim o nível profissional de 2018 já evoluí muito mas continuo a aprender todos os dias todas as cinco de semana todas as épocas aprendo muito melhor o nosso a nível de técnica mas profissionalismo pois e é a nível técnico que eu quis e é a nível técnico que eu fiz foi a pensar na questão técnica que eu fiz a pergunta do ponto de vista técnico como é que o Ruiz se define qual é o seu ponto forte do ponto enquanto olhando para a vertente técnica bem aí nesse aspecto digamos assim que um dos meus fortes é o andamento em corrida consigo ser muito consistente em reta curva não quando digamos assim em corrida é tudo é condução em geral consigo ser muito consistente e fazer voltas muito semelhantes durante muito tempo e isso é sempre bom especialmente em provas de endurance que um erro pode significar o fim da prova então acho que nesse aspecto é um dos melhores aspectos da minha condução algo que posso melhorar digamos assim é a agressividade há pilotos que eu tinha lido que eu respeito muito que é o Lewis Hamilton e o Max Verstappen podemos ver o Lewis Hamilton o último fim de semana no Brasil fez uma recuperação de vigésimo para quinto lugar em acho que foram 20 voltas e para fazer esse tipo de recuperação é preciso ser muito agressivo e ter muita confiança no que está a fazer mas isso também vem com experiência vem com muitos anos o Lewis Hamilton já fez mais de 10 anos na Fórmula 1 a nível mais alto do desporto motorizado então sim isso vem com o tempo e vou continuar a trabalhar para criar esse feeling na categoria LMP2 isto é possível fazer uma recuperação destas que semelhante à do Lewis Hamilton sim é semelhante por exemplo eu sigo muito outras corridas alemães que eu faço e há 2,5 anos atrás quando na última prova prova do Mundial nós vimos a equipa da BRT que arrancou de décimo lugar e ganhou a corrida por um minuto ou seja fizeram uma recuperação enorme no início da corrida depois foram embora e desapareceram então a qualquer nível de competição há possível sempre haver esse tipo de recuperação Rui vamos já terminar uma última questão falou do registro da FADEM junto da FIA para este registro vai lhe permitir correr já com a licença angolana pelos contatos que teve com a FADEM há algum horizonte para que este processo esteja concluído com êxito com registro tem algum horizonte temporal bem infelizmente não tenho não tenho certeza de datas mas sei que é um processo que já começou é um processo que já estão a trabalhar com a FIA há algum tempo para que isso possa ser uma realidade não tenho informação de quando é que isso pode vir a acontecer mas se tudo cresse bem gostaria que fosse antes da próxima época para inscrever-me já no Mundial como angolano para que quando eu subisse ao pódio pudesse aparecer a bandeira angolana como por baixo do meu nome mas se for campeão do mundo dele MP2 não poderá exibir a bandeira angolana não posso posso exibir tal como quando venci o europeu eu fiz questão de subir ao pódio com a angolana e de mostrar que sou angolano aliás no meu fato no capacete tudo que eu tenho tem a bandeira angolana mas como eu disse na inscrição ainda parece que estou inscrito como português apesar de correr com a bandeira angolana mas eu gostaria que aparecesse bem conseguido como angolano e a competir com a bandeira angolana Rui Andrade campeão europeu de Endurance Le Mans 2021 na categoria LMP2 Pro AM foi o nosso convidado nesta edição do Espaço a Grande Entrevista Rui muito obrigado pela pela sua presença pelos esclarecimentos que prestou e temos então a desejá-lo boa viagem e os melhores êxitos para a sua carreira a começar já pelos testes de inverno em França e que consiga de facto em 2022 correr já no campeonato do mundo Muito obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite a todos Obrigado Assim então caro telespectador muito obrigado pela sua companhia o Espaço a Grande Entrevista volta na próxima terça-feira Tchau 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 Tchau